Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é doutor Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de urooncologia e andrologia. Um assunto que tem crescido muito, não só nos congressos de urologia, mas aqui nas redes sociais e também no consultório, é a demanda por tornar o pênis mais bonito. É, é isso mesmo, bonito mesmo, é isso que o paciente fala pra gente. Então, eventualmente, a gente vê pacientes que têm uma sobra de pele pubiana que esconde o pênis, que a gente chama de pênis embutido. A gente tem pacientes que têm uma forma, uma implantação do escroto que vai até a metade do pênis, diminuindo o tamanho funcional do pênis. A gente tem pacientes realmente que têm um micropênis ou pacientes que têm um prepúcio redundante, muita pele ali, aquela pele muito grande, o paciente se sente incomodado com aquele aspecto. Então, a gente tem indicações realmente precisas que a gente pode ajudar o paciente a tornar o pênis dele mais bonito mesmo com algum procedimento cirúrgico. E a gente tem, obviamente, alguns procedimentos que estão engateando e que talvez precisam de alguma prova ali com mais usos pra gente poder indicar com mais tranquilidade. Vamos trazer aqui pra vocês cinco procedimentos que são, de fato, bem sedimentados na prática clínica pra estética peniana e um bônus depois no final de uma coisa que tá surgindo que tem algum entusiasmo em relação a isso. Vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, antes de falar, não podemos esquecer, peço pra você curtir aqui esse vídeo, se inscrever aqui no canal pra ajudar a gente, pro YouTube, a entender a relevância desse tipo de vídeo e clicar no sininho pra que você receba as notificações quando a gente produzir um próximo vídeo. Peço essa ajuda pra vocês. Bom, pessoal, o primeiro procedimento, o primeiro procedimento que eu queria falar com vocês, na verdade, são dois procedimentos, mas que geralmente são feitos de uma vez só, que é a dermolipectomia de gordura pubiana e a lipoaspiração de gordura pré-pubiana. A gente sabe que alguns pacientes, pessoal, acumulam gordura nessa região em torno do pênis. Então o paciente ganha peso e aí, eventualmente, essa gordura vai crescendo. Esse paciente pode até perder peso depois, ele consegue emagrecer 10, 20, 25 quilos, mas essa gordura passa a ser aquele tipo de gordura localizada que é muito difícil do paciente perder depois que ele adquire. E essa gordura esconde o pênis. A gente tem alguns pacientes com pênis embutido mesmo. Se você nunca viu a foto, se você botar no Google, você pode botar pênis embutido, você vai ver a foto. O pênis se esconde no meio da gordura pré-pubiana. E esse paciente, muitas vezes, tem um aspecto de um pênis muito pequeno, ou até de não ter pênis nenhum. E ele precisa de ajuda. Então a gente pode propor a ele, quem faz esse procedimento em geral, não é o urologista, é o cirurgião plástico. Aqui na nossa clínica, por exemplo, a gente tem uma parceria com a cirurgia plástica que faz esse tipo de procedimento. Então a gente faz uma retirada desse excesso de pele quando possível, quando tem aquela pele em avental que faz a dermolipectomia. O ideal é que seja aquela pele caída em avental, é mais fácil o procedimento, é mais bem indicado nessas situações. Ou o simples gordura em excesso pode ser lipoaspirado. E a lipoaspiração e a dermolipectomia dessa região vai dar um aspecto, na verdade, vai dar um aspecto de aumento de pênis. Na verdade, não é um aumento próprio do corpo cavernoso, mas dá uma impressão de um pênis maior. E você desembute o pênis. Se você passa o pênis que estava escondido ali, ele sai. E o paciente tem um resultado estético realmente muito favorável para esse tipo de paciente. Outro procedimento muito procurado e, de fato, ajuda muito é a escrotoplastia. Pessoal, se você for parar para pensar, vai no seu pênis lá, dá uma olhada. Onde que é a implantação? Onde que é o final do escroto? Você vai ver que tem uma linha mediana no meio do saco escrotal. Ela geralmente termina na base do pênis. Na base do pênis termina o escroto. E aí, a partir dali, é a parte funcional do pênis que você, de fato, vai penetrar. Se esse escroto... Imagina um saco escrotal que a implantação dele é no meio do pênis. Lá no meio do corpo cavernoso. Essa parte toda que é recoberta por saco escrotal, você praticamente... A penetração é muito difícil, muito dificultosa. Então você perde um tamanho funcional do pênis ali. Existe uma cirurgia que chama escrotoplastia. Uma cirurgia que a gente pega essa implantação escrotal que está lá no meio do pênis e traz para a base do pênis. Você aumenta a impressão do pênis. Mais uma vez, você não cresceu o pênis de fato. Mas o pênis agora tem um aspecto mais bonito mesmo. Porque ele aumentou de tamanho e o escroto está implantado na base do pênis agora. Aumentando a unidade funcional do pênis. É mais um procedimento que o paciente, quando bem indicado, ele ganha muito com isso. Outro procedimento interessante e que esse sim é bem sedimentado é quando você solta. É a secção do ligamento suspensório do pênis. A gente tem um ligamento, pessoal, que vem do pub para o corpo cavernoso. Ele mantém o pênis suspenso. Dá aquele aspecto suspenso do pênis ereto. Então o pênis fica ereto quando tem uma ereção de qualidade. Se você, há muito tempo que não vê seu pênis ereto e suspenso, por favor, aqui no vídeo, a gente tem vários vídeos aqui no canal. A gente tem vários vídeos de forma de você melhorar a sua ereção, a capacidade erética, para você voltar a ver seu pênis ereto e suspendido para cima. Lembra aí, quando você tem uma ereção de qualidade, você fica com o pênis suspenso. Isso é porque você tem um ligamento suspensório do pênis, do pubis para o pênis. E mantém o pênis suspenso. Se você corta esse ligamento, tem uma parte do corpo cavernoso, pessoal, que está atrás do pubis. E aí, quando você corta esse ligamento, você ganha uns 2 centímetros. Aquele pênis que estava embutido atrás do pubis, ele solta, ele sai. Porém, você perde esse aspecto suspensório do pênis. Então o seu pênis vai ficar ereto, mas eventualmente ele vai ficar virado para baixo. Então você ganha alguns centímetros ali, mas você perde essa suspensão do pênis. Então tem pacientes que não ficam satisfeitos com o resultado. Não ganha muitos centímetros e você perde esse aspecto suspensório do pênis. É importante o paciente saber. Não é um procedimento muito utilizado na prática. Ele é bem sedimentado, mas não é muito utilizado. Porque você não ganha muitos centímetros e você perde esse aspecto suspensório do pênis ereto. Outro procedimento que vem crescido à procura desse tipo de procedimento, e ele está bem sedimentado, é o botox do escroto, do saco escrotal. O botox do saco escrotal, ele é simplesmente para o paciente que está insatisfeito com a rugosidade do saco escrotal. Então você pode aplicar o botox. Quem faz isso geralmente também é o cirurgião plástico. Então você aplica o botox no saco escrotal, ele tem a mesma funcionalidade, a mesma intenção do paciente que está insatisfeito com a ruga na testa, no rosto. Então tem ruga no saco escrotal, no escroto. Ele pode aplicar o botox ali e melhorar as rugas. Esse procedimento, pessoal, não suspende o escroto. Tem paciente que procura porque ele quer suspender o escroto. Então ele não faz isso. Ele só faz, ele vai agir sobre aquela rugosidade, aquelas rugas que são muito comuns no saco escrotal, porque o saco escrotal sofre muita influência da gravidade ao longo da vida. E por último, procedimento bem sedimentado e muito utilizado na prática é a própria postectomia, ou a cirurgia da fimosa, a retirada do prepúcio. Tem paciente que se incomoda, e de fato tem paciente que tem um prepúcio, que é aquela pele que recobre a cabeça do pênis, muito grande, muito redundante. Pode incomodar realmente na relação ou na masturbação, ou então é realmente causar um aspecto feio do pênis enquanto ele está flácido. Então se o paciente tem essa demanda, se ele quiser tirar a pele do pênis com fins estéticos, a gente pode fazer desde que o paciente obviamente esteja bem orientado. A gente está falando de uma cirurgia, um pequeno procedimento, mas com potenciais complicações. É muito raro você ter complicação na postectomia, mas você pode ter um hematoma pós-postectomia, você pode ter uma infecção pós-postectomia. Então você tem que ter cuidado para indicar um procedimento para um paciente que está só querendo do ponto de vista estético. A indicação clássica para você tirar essa pele, as indicações clássicas, é o paciente que tem candidias, infecção fúngica, de repetição em função daquela umidade que fica naquele ambiente da glande coberta pelo prepúcio. Ou o paciente que tem uma fibrose realmente, um anel de fibrose e não consegue expor a glande, ou então expõe com dificuldade, atrapalha, machuca na relação. Esses pacientes têm indicação de fazer e ponto. O paciente que busca simplesmente para melhorar o aspecto estético da região, pode fazer, claro que pode fazer, mas ele tem que ser bem informado. Ao longo da vida, tem várias vantagens em você fazer a pós-tectomia, em você fazer a cirurgia da circuncisão. Tem vídeo aqui no canal só sobre isso, sobre preparo pré-operatório, sobre pós-operatório de pós-tectomia. Mas fato é que ao longo da sua vida, você diminui a chance de você ter uma DST, você melhora a sua higiene local, você diminui a chance de você ter um câncer de pênis, um paciente pós-tectomizado. Portanto, é de fato um procedimento seguro e com várias vantagens ao longo da sua vida. Obviamente, com o paciente sabendo essas vantagens, sabendo o pós-operatório, quais são as nuances, as especificidades do pós-operatório. São 40 dias sem relação sexual, o pênis fica inchado, fica com os pontos em volta, vão caindo aos poucos. Então é um pós-operatório também arrastado. É tão simples assim. Então se o paciente souber disso tudo entender e mesmo assim quiser manter o procedimento, a gente pode fazer com fins eventualmente mais estéticos. E por fim, pessoal, prometi para vocês uma técnica que a gente está muito entusiasmado, o grupo da urologia em relação a isso, que de fato ela pode oferecer resultados mais naturais, transitórios, mas de uma forma um pouco mais fisiológica, é o preenchimento do pênis. Então pacientes que têm uma demanda por aumento do calibre do pênis, ele tem hoje em dia, está crescendo o uso de preenchimento com ácido e alurônico do pênis, do subcutâneo do pênis. Então você acaba aumentando o calibre peniano. Esse procedimento ainda não está liberado, não está formalizado pela sociedade brasileira, ou americana de urologia, não está eventualmente indicado de fato, não tem protocolos ou fluxogramas que indicam esse procedimento em si, mas está crescendo os estudos sobre isso. Ainda você tem muita dúvida de qual paciente é elegível para fazer, qualquer paciente, basta querer. A gente tem muitas ressalvas sobre isso. Mas de fato, o preenchimento do pênis com ácido e alurônico me parece ser mais seguro. A gente tem um pouco mais de entusiasmo em torno desse procedimento. Vamos aguardar um pouco mais, surgindo mais novidades. Eu venho trazendo aqui no canal mais vídeos sobre isso. Beleza, pessoal? Então encaminhe esse vídeo. Não se esqueça de encaminhar esse vídeo para algum colega que já comentou com você sobre algum procedimento desses, ou algum procedimento que você quer mostrar para algum colega seu. Deixa aqui nos comentários, marca ele, encaminha para ele. Comenta a você o que você acha sobre esse cenário de estética genital masculina, qual a sua opinião sobre isso, se você tem essa demanda ou não. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as novidades aqui do canal. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho